Nós somos aqueles caras e a missão de hoje é desvendar... Já sei quem é um casal. O casal é esse aqui, ó. Porque ele tá com a camisa de time, tá ligado? Então, obviamente, é um casal. O cara tá usando a camisa de time com a mulher é porque ela ama muito ele. Casal número um, por favor. Opa! Como é bonito o amor. Tudo bem, gente? O nome de vocês, por gentileza? Meu nome é Vitor. Mariana. Conta um pouco da história de vocês, como é que surgiu, como é que... Não entendi. Como é que Vitor e Mariana... Ih, deu risada, não lembro. Cara, por que que Vitor já tá rindo? Pô, esse cara já se perdeu, pô. Já não conseguiu. Pô, cara, tem que ser posturado, irmão. Tem que manter a postura, tá ligado? Não, porque a nossa história é um pouco complicada. A gente se conhece desde 2019. A gente fazia crossfit na mesma boxe. Acabou que a gente não ficou nessa época, gente. Ih, rapaz. Alguém torneou alguém, hein? Alguém aí era casado, meteu o chifre. Namorava outras pessoas. Puta merda, falei? Eu sei muito o que eu tô falando, cara. Eu sei muito o que eu tô falando. Ih, Matias Fletch não namora? Até então não, calma. Não, aquela coisa de reconhecer que o cara é bonito e reconhecer que ele é bonito. Era de grupo em comum, mas não amigos, sabe? Mas siga no Instagram e tal. E eu queria ficar com ela. Então tu tava querendo meter o chifre em alguém, porra. Também namorava. Eu namorava. E ela também. Ih, rapaz. É, mas é isso, hoje. Acabaram o que é o real, mano. Como é que você sabia que ela queria também? Por quê? Porque esse amigo de todo mundo sempre... Ah, porque rola aquele clima, né? Mas não pode, hein? Mulher casada, homem casado, tem que... Porra, ser fiel. O que é isso, gente? Isso aí é covardia, ganha pureza. A gente bebia e sempre falava, porra, Mariana tá te olhando. Não, amor. Acabei de discutir isso. Eu falava como é homem. Ok. Aí, da onde que isso virou um namoro, vai? Se a Muto Deus Perdoa, também tem aquela parada, né? O homem, o homem, ele trai na inocência. A mulher, ela trai na maldade. E aí a gente foi pra uma viagem. Aniversário de um desses amigos nossos. Mariana, qual o lugar da viagem? Foi em Búzios. Olha, sabe o que é? Do João? Não, do Fabrício. Do Fabrício. Caraca, foi rápido. Essa viagem, vocês já estavam solteiros? Calma, tô ansioso. Calma, calma. Calma, calma, calma. O Chico tá pianinho, né? Caladinho. Tá curioso, cara. Um blog de história de casal. Durante o dia de churrasco, com muita bebida, a gente foi pra uma boate. Horrível. Só que acontece, a minha ex já tava bebendo desde manhã. Que era atual na época. Era atual. Rapaz. E eu tava no quarto com os outros amigos nossos. Eu tava em hoje. Tava no quarto do quadro. Eu fiquei em outra pousada, porque eu falei, cara, não vai dar certo. Pô, caramba, mano. O maluco levou a namorada atual na época junto com ele, véi. E pra trair, tem que ter uma disposição. Ela já tava bebendo, tava muito mal. Aí eu peguei, tranquei ela no quarto, pulei a janela e fui pra boate. Isso, cara. E quem deu o ingresso pra ele? Eu. A gente ficou lá. Que maldade. Isso aqui é que maldade. Ficou pra primeira vez e nunca mais pararam, foi isso? Exatamente isso. Termina de contar, né? Não, faz o seguinte, Silvio. Você pode terminar de contar a história dele? Claro. Ih, pegou no pulinho. Cara, então, ela ficou no quarto. Ele só me contou isso depois, porque eu perguntei. F***, né? Não é meu relacionamento. Aí... Não, sem ofensa. De forma alguma, claro. Mas assim, vocês ficaram pra primeira vez, aí beleza. Não, eu tô torcendo pra vocês realmente ser o casal, porque vai ser engraçado pra caralho. Com ela, você terminou logo na hora. Eu tava no meio da ponte de Niterói, né? Ela tava dirigindo o meu carro. Então, se eu contasse naquele momento que eu fiquei com outra mulher, e ela dirigindo, eu falei, pô... É, não ia dar muito certo. Outras pessoas contaram, né? Ainda mais se tu fala que trancou lá no quarto, pulou pela janela e traiu ela no mesmo local, basicamente, né? Búzios. No meio da ponte de Niterói? Tu ia virar saudade. Foi na minha frente. Eu deixei ela em casa. E aí, ela simplesmente, a foto sumiu. Ah, pelo menos, né? Ela só bloqueou. Não foi na Ana Maria Braga, né? Poxa, cara. Poxa, cara, tu não contou, viado. E o pior que foram as pessoas que estavam... Qual foi o nome da tua, hein? Foi, foi. Não é tranquilo, fica à vontade. Pô, assim, cara, com todo o coração, assim, com todo o respeito. O cara namora a mina, leva ela pra viajar, eu escaralho. Pô, a mina só vai bloquear ele? Não vai querer tirar satisfação, falar nada? Sei lá, mano. Ficou meio... Pô, aí, a gente ficou desconectado. Eita! Que isso? Não era exatamente isso. Cara, assim, sinceramente, isso não prova nada, tá? Beijar na boca hoje em dia não significa nada. É prático. Não era isso que eu queria. Eu tô totalmente à vontade. Esse beijo foi xoxo, tá ligado? Beijo gostoso, aquele beijo de limpo. Pega assim na cinturinha e fala... Ai, neném. Tá entendendo? Beijo da amigo também, né? Um selinho? Um selinho, amigo. Ah, que isso, mané? Aviadaro Chico Moedas. Que isso, Chico Moedas, pô? A gente brinca daqui, irmão. Depois dá uma limpadinha. Dá uma limpada. Tem que ligar o oi, produção. Pra também não achar que tá definido nada, né? Maravilha. Gente, vou chamar o próximo casal, tá? A gente volta a conversar daqui a pouco. Muito obrigado. Se apresentem. Meu nome é Cristal. Tenho 28 anos. Vim de campus. Faço comunicação social. Eu sou a Carol. Tenho 26 anos. Eu vim do interior de São Paulo. Eu sou formada em comunicação social e eu faço educação física. Relacionamento de quanto tempo? Um ano. Um ano. Não se fez um ano. Um ano em pouquinho. Vem pra cá. Se conheceram a comunicação social, beleza. Vai pra lá ou vocês moram juntos? A gente mora no Grajaú. Eu moro com a minha avó. E aí ela mora com a minha avó. E eu moro com mais duas amigas. Então eu vim do interior de São Paulo. E ela veio de campus pra fazer UF também. E a gente se conheceu lá. E você foi veterana dela? Não, a gente entrou juntas. A gente se conheceu no primeiro dia de trote. E eu não tinha entrado direto. Porque eu vim por transferência. Fazer psicologia antes. E aí quando eu olhei pra Carol. Eu falei, cara. Eu vou ser amiga dessa menina. E foi isso durante muitos anos. É, foi mais que amiga. A gente se conhece desde 2016. Porque assim, eu vim de uma cidade pequena. E assim, não é tão comum assim. Você falar sobre a sua sexualidade, né. Sobre bissexualidade. Papo reto. A aspas dela foi forte. Ela tem um argumento forte aqui, tá? Então a gente se confundia um pouquinho. Pelo menos eu confundi um pouquinho. Mas eu vim de Indaiatuba. Que é uma cidade do interior. É aquele meme, né. Amigas. As mulheres beijando assim no meme. São Paulo. Eu passei na UF. Eu fiquei com uma dúvida na sua história. Você falou que conheceu ela desde 2016. Mas falou que quando entrou na faculdade. Queria virar amiga dela. Em 2016. Quando eu olhei a Carol. Ela é a pessoa mais animada de todas ali. Assim, super empolgada. Falei, caraca. Quando a gente se conheceu. A gente saia junto todo dia. Foi muito engraçado. Porque pra mim o sentimento foi muito igual. E aí eu também olhei pra ela e falei. Caraca, eu quero muito ser amiga dela. Tem que beijar. O casal ali beijou. Todo mundo tem que meter o linguão. Mas me preocupa essa porra, tá ligado? Porque o casal lá. O primeiro casal dá um selinho. Aí esse casal aqui vai beijo de língua. O que que os outros casais vão ter que fazer. Diante de todo mundo. Pra poder chocar. Pra poder mostrar que são casais de verdade. Isso me dá muito medo, tá? A gente falou. Vamos sair juntas. E aí a gente saiu na primeira semana juntas já. Mas ainda como amigas. Ainda como amigas. Não tinha nem colocado na ideia. Talvez muito inconscientemente, né. A gente ficava em rolês aleatórios. Entendeu? Não tinha nada sério. A gente era be de balada. Essa é a verdade. Vocês se conheceram em 2016. E o primeiro beijo entre vocês aconteceu... Foi em 2016. Eu não consigo nem lembrar qual foi o... Essa tensão rolou muito tempo? Ou foi rápido? É. Aparentemente não foi só tensão, né. Foi tesão também. Assim, tipo, nessa época que a gente se conheceu. A gente ainda se entendia como hétero. Mas ficava com meninas em festa. E aquela coisa, né. Tipo, tô doidona e tal. É. E a gente namorou com outros homens nesse meio do caminho também. Então a gente se entendia como hétero. Cada uma de vocês... Eu não entendi muito bem a história da menina. Tipo assim... A menina falou, ah, porque eu vi no interior. E no interior era difícil, né. Lidar com a sexualidade e tudo mais. Só que aí ela se entendia como hétero. Depois? Não entendi. Eu entendi errado a história? Porque ela falou que no interior ela basicamente já tinha a ideia da sexualidade dela. Mas até então, né. Ficava lá. Porque era difícil. Interior, tudo bem. Entendi. Perfeito. Mas aí, quando veio pro Rio de Janeiro, ela não sabia por não falar sobre... Papo reto. Gigante no teu posicionamento. É isso que eu quero. Eu quero uma explicação do chat. A gente teve um namorado nesse período de 2016 e até vocês começarem. Em algum momento vocês se afastaram? Na verdade, quando ela começou a namorar, o ex-namorado dela... Ah, a famosa bicuriosa. Papo reto. Quem nunca? Ele era muito abusivo. Quem nunca comeu o brother? Só pra poder ver se era curioso mesmo ou se gostava. Eu ficava muito incomodada com a relação. E aí eu me afastei. Mas em que momento, tipo assim, que beleza, você terminou com o seu ex? Aí você também tava solteira, né, pelo que eu entendi. Foi bem assim. Foi tipo, eu terminei com o meu ex. Ela tava solteira na época. A gente voltou como amiga. Como amiga. Beijava na boca. Era isso. E aí ela ainda teve um relacionamento depois disso com outro menino que era... Que era super tóxico. Um grande... Péssimo. Pode, pode. Um grande filho da... E aí depois disso, eu acompanhei muito essa relação, assim, como amiga mesmo. E eu sofri muito também. Tá se explicando muito, hein. Tá se explicando muito. Era muito. Não existia uma possibilidade da gente ficar juntas. E nesse momento, eu já me entendia mais como bi. Não criava esse sentimento por ela, porque eu via ela sofrendo muito pelo ex. Eu comecei a sentir ciúme dela. Tipo, vinha uma notificação no celular de alguém que ela tava pegando. E eu ficava incomodada, né. Por isso, né, tava rolando o... Pergunta pra elas se elas têm um gato de estimação. Se não tiver gato de estimação, tão mentindo. O ex, depois disso, ela começou a sentir esse ciúme. Que eu também não entendia, porque eu falava... Cara, você tava sofrendo pelo seu ex ontem. Não conseguia absorver esse sentimento que ela tinha. Mas, tipo assim, quem que pediu quem em namoro, por exemplo? A gente não se pediu em namoro. A gente chegou à conclusão que a gente já tava namorando. A gente não pegava ninguém. Qualquer coisa. Era um motivo de briga de casal, assim, DR. Pô, a gente tá namorando. Quanto tempo vocês ficaram juntos até falar, tipo assim, tamo namorando agora? Início do ano, assim, tipo, de janeiro. Porque antes a gente já ficava, já tinha tido essa situação. Ela terminou em 2022. Desculpa ensaiado. Tá. Sabe o bagulho que me pegou muito? Todas as vezes que a Carol falava, isso aí é amizade colorida? É, né? As duas são LGBT, né? Aí é colorido, né? É isso, né? Amizade colorida? A Cristal olhava muito pra ela pra tentar... Parece que tava tentando entender a história que ela tava falando. Não, tava tentando ver se ela ia falar a verdade. Só isso. Aí você tomou. É uma justificativa que dá pra acreditar tranquilamente, Rocha. Só mais uma parada, então. Ô, Cristal. É, quando você foi conhecer seus sogros a primeira vez? Cara, a minha sogra eu já conhecia muitos anos. Porque a gente já era amiga há muito tempo, né? Já conhecia a família dela há muitos anos. Meu sogro, assim, quando eu conheci ele foi um pouco tenso. Porque ele não me trata mal, nunca me tratou mal, sempre me tratou bem. Mas quando a gente começou a se relacionar, tinha um climão. E, assim, meu pai também não aceita legal. Ela nem conhece meu pai, porque... Inaceitável. Quanto tempo de namoro mesmo, desculpa? Um ano. A comemoração foi como? A gente foi no rodízio do formigueiro. Comer bolo? Comer bolo! Ah, bolo formigueiro, né? Pô, quando ela falou rodízio do formigueiro, eu penso a mesma coisa, ué. Comer bolo. Isso é pig, tá ligado? Aí a palavra não pode ter três significados. Pô, mas eu também pensei a mesma coisa. Eu tô contigo nessa, pig. Que isso? Formigueiro pra mim é bolo. Ou formigueiro. Muita coisa. Bom, meninas, muito obrigado. A gente vai chamar o terceiro casal. Que isso? Completamente desconectado, irmão. Que isso? Não muito à frente, né? É, cadê o amor? Cadê, né? Pô, espera ela. Vem junto. Ué, mas quando eu namoro há muito tempo, assim... Pode começar se apresentando, fala o nome de vocês. Meu nome é Rafael. Meu nome é Helena. Você representa direito. Ah, eu tenho 24 anos. Eu tenho 22. Pô, cara, você apresenta. Não é casal. Não é casal. Estão forçando ali, tá? Uma narrativa de que estão há muito tempo juntos. Olha, lhe brigando. Esse casal briga o tempo todo, gente. Não é. Não é. Não é. Já tá ganhando ponto comigo. Já tomou... Já tomou... Já tomou um... Bom aspirante a casal. Eu vim ter herói. Faço medicina veterinária. Sou formado em ADM. Pô, de faculdade, pessoal. Que posição, hein, meu amigo? Bom, eu sou Helena. Tenho 22. Sou formado em cumplicidade. E trabalho hoje em dia numa agência. E o casal Halena. Entendeu? Rafael com a Helena. E quanto tempo vocês têm de relacionamento? 1.4. Um ano, quatro meses. 1.4 é muito forte. A gente se conhece há 10 anos. Ah, então por isso que essa picuinha aí... É, já se conhece. É o caô, pô. Isso é narrativa purinha, gente. Tô te falando, acredito em mim. Já vem da escola, então? É, literalmente. É, a gente se conheceu na escola. A gente estudava na mesma escola. Então tu sempre tava de olho. Caô, caô. Você aproveitou que o cara falou que estudou na mesma escola pra poder puxar essa, tá ligado? É, é. Minha mesma escola. Ó, o que eu tô te falando. Eu entendo muito disso, rapaz. 10 anos se conheceram. Só namoro há um ano e quatro meses. Esse ato aí, o que aconteceu? Ele namorava. Conhecida minha também. É, conhecida dela. Isso foi pré-pandemia. Namorava pré-pandemia. Aí na pandemia acabou. Aí a gente se afastou e voltava. E nunca tinha rolado uma bitoquinha antes? Não. Nada? Eu nunca tinha se empregado? Nada. Ela me ajudava no meu antigo relacionamento. Ah, isso aí é foda, moleque. Quando a mulher ajuda muito o cara em relacionamento ou o cara ajuda muito a mulher em relacionamento é porque tá pra poder dar merda em algum momento. Ia lá em casa chorar. É, não precisa. É, né? Ia na tua casa chorar. Ele ia só chorar na sua casa, menina? Hein? Quando ele brigava com a age dele. Ele ia só chorar na sua casa? Tem certeza? Ele ia chorar por onde? Me conta. Pra você, Suka? Eu ajudar. Porra, não precisa. Pra você? Você era o ombro. Eu era o ombro. Ano e lugar do primeiro beijo agora. 2022, cinema na resenha. Cinema na resenha? A gente foi pro cinema, depois teve uma resenha. Qual filme? Toma, Amor e Trovão. Julho de 2022. Puta merda, que filme horroroso pra poder se beijar. No filme, mané. Eu não peguei nada no filme. Eu nunca nem te... Eu não peguei nada pelo mundo. É, mas aí depois a gente foi pra resenha e aconteceu. E no cinema, nem um beijinho. Porra, sou fã da Marvel, cara. Pô, vendo todo mundo, tô rolando aí. Pô, mané, é melhor dar beijo do que ver esse filme. É porque no cinema, independente do filme. Helena, eu quero ouvir mais um pouco da sua versão da história agora, tá? Mas você sempre foi a fim dele. Como é que foi? O cara ouviu tudo o que eu tive. Cara, eu nunca vi a vender. Tipo assim, a gente vivia num grupo. E aí acabou que o nosso grupo foi, tipo assim, todo mundo foi casando. A gente meio que sobrou. Aí, tipo assim, ele já era meio assim. Você era destruído, você era humilhado. Eu sabia, seu! Não! O que sobrou, né? Como é que vocês se abraçam pra tirar uma foda, assim, por exemplo? Tira uma foda agora, vai! Aí, meteu, 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 cara. Literalmente, eu e o Luquezito, né? A gente se abraça e eu faço... Tá ligado? Ele é muito fresco pra comida. Ele não come cenoura, não come legume, coelha. Cenoura é de bagulho de coelho. Mas o outro de cenoura ele come. O outro de cenoura é outra parada. Mas ele é muito fresco pra comida. Pô, e o que que a gente reta a dela? Mano, ela é muito cínica. Cílica? Ela é muito cínica. Tipo, se ela fosse chegar no programa pra fingir que faz alguma coisa, ela iria muito bem. Não. Você viu que ela já me enxergou de uma forma que eu fiquei até com medo de perguntar alguma coisa. Ela te olhou agora de um jeito que você ia ser o nosso... A família de vocês é próxima? É, virou próxima, né? Ainda mais ficava do meu primo, a gente já se conhecia. Então o único elo que você tinha era só o primo? É, o irmão dela, só que eu não falava... Pô, cara... E ela é sua amiga? Hoje em dia? Não. Vocês moram juntos? Não. Não. Deus me livre! Não dá. Você viu esse não dele, tipo assim... Cara, ela falou Deus me livre, cara. Não, olha só, eu tô perguntando isso porque eu comecei a morar junto com a minha namorada com um ano de vetor. Pô, se alguém te perguntar se eles vão morar juntos, você falaria com esse repúdio que ele falou? É, ele falou com um repúdio forte ali, tá? Se ele pudesse vomitar, ele vomitava. Não, mas se a gente não dá, não dá. Não, eles não são um casal, pô. Não mora. Não moramos juntos. Ele tem um repúdio mútuo ali, né? Ela falou Deus me livre, ela berrou. E se mês que vem rolar se vocês morarem juntos? Não. Acho que não. Ele ia ficar jogando, ia me irritar. O que ele joga? Ele joga COD. Warzone, né? Warzone, né? Discord com a galera. Não, PS4 não tem. É na par, então. 21. PS4, a gente discorda. Não tem. Só PS5. O cara quer tensionar. A tranquilidade que ele falou antes, não tem, só PS5. Não tem, só PS5. Ele tem um PS4, tá ligado? Porque, por exemplo, qual foi a parada? Eles dois chegaram, pô, todo abraçadinho. Elas dois chegaram muito mais abraçadinhas. Vocês chegaram separados, tá ligado? Você andou na porrada, querido. Você andou na frente, ela atrás. Isso, assim, não pode significar alguma coisa? Pior que meu primo é casado e tem filho. E não mora com a esposa. É pra atrair muito ela, né? Não, pode não ser. Mas chamou a atenção. Uma mão dada aí, só pra ir, né? Quero que mal votasse essa mão dada. É, ela fez uma cara de nojo, né? Agarrando a mão do cara, mano. Desarro. What? É uma discussão. O que tu já pegou de amiga dela é loucura, velho. Eu acho que o meu núcleo inteiro de amizades, ele já pegou. É amigo, é amigo. Não, beleza, galera. Vamos manter vocês aqui por enquanto. Assim, já se pegaram, mas não são um casal. Vamos ao próximo casal. Corinthians? Ih, é Corinthians. Olá. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Se apresentem, por favor. Meu nome é Camila. Meu nome dele é Felipe. Esse é o casal. Você vai apresentar também? Desculpa, perdão. Não, não é o casal. Não sei. Parece ser um narrativo, hein? Parece ser um narrativo isso aqui, hein? Tá ligado? Meio combinado pra poder passar o sentimento que eles são casal. Não sei se são. Eu tenho 23. 24. E agora eu quero saber a história do casal Camila e Felipe. Eu, tipo, eu conhecia ele, mas eu não conhecia ele. Só de vista? Não, é porque ele estudou na mesma escola que eu. Perfeito. Só que ele era mais velho do que um. Só que no Rio? Interói. O rapaziada... E o cara é corintiano? Como assim? Como é que funciona o cara corintiano de Interói? A gente começou a conversar pelo Instagram e tal. Só que eu tenho um bloqueio. Eu não gosto de ir pra date. Essa é verdade. Eu odeio ir pra date. Aí eu sempre enrolava ele. Enrolava, enrolava. E eu ia viajar. Enrolava. Viajar com minha amiga pra Mauá. Não sei se vocês entendem. Aí ele levantou, falou assim... Curiosamente, eu também ia com o meu amigo. Entendeu? Ele foi pra Mauá atrás de mim. Ela acha que eu fui atrás dela. Mas eu tinha coisas pra resolver em Mauá. Curiosamente, ela estava lá também. Não tem nada pra fazer em Mauá, cara. Tem cara de carro. Porque pra mim, por que um cara que mora em Niterói é corintiano? Minha família paterna é toda corintiana. Meu pai é corintiano roxo e passou pra mim. Resumidamente, é isso. Graças a Deus, eu sou corintiano. É cariose corintiano. Niteróense corintiano. Curiosamente. Eu me ferrei todo, porque ela ficou no hotelzinho, bacana. E eu tava sem grana. E aí eu fiquei numa barraca fria de Mauá, que faz um frio absurdo. Porra nenhuma, isso aí é o maior caô do mundo. Isso aí é um grande de um caô. Um amigo meu dormindo de conchinha. Pô, irmão, tu foi pegar a mina ou tu foi pegar teu amigo? Eu tô meio confuso essa porra. What? Não era Instagram? Olha só como o meu chat é inteligente. Verdade. Ela falou Instagram. Agora já virou zap zap. Olha aí. Você não achou que ele era um stalker, maluco, não? Cara, não. Pior que não. Porque, tipo assim... Sabe Niterói? Não sei se você sabe Niterói. Todo mundo se conhece. Pergunta então se o Chico Moedas conhece eles. Porque o Chico Moedas é Niterói. Se ele não conhecia é porque ela tava dando caô. Eu pedi com o meu amigo. Ah, veio o número dela. E no final deu certo, né? Tô uma quinta. O método é eficaz. Então pra você ele não teve atitude, porque ele pediu o telefone pro terceiro. Exato. Eu viajar atrás dela, não tem estúdio, né? Não, mas aí depois disso tudo ele veio e aí foi. Pediu o telefone, mas você não se conversava pelo Instagram? Não, foi antes. Então, porque tem o outro lado da história, que ela curtiu a história que eu postei e aí eu já fiquei atento. Aí que eu fui pra cima mesmo. Filipão, qual que é o nome do cachorro dela? Ela tem um que faleceu agora. Pouco, Bronx. E ela tem a Malala. Pô, parabéns, hein? Parabéns, Marcelo. Só pra contextualizar, porque ele tá rindo como um doente, ele falou no meu ouvido assim, eu não tenho, tá ligado? Aí pesou o... Caralho, a orelha tá muito vermelha, ele tá com muita vergonha, mano. Mas é isso, a gente se encontrou em Mauá e aí, tipo, lá rolou, a gente não se desgrudou mais, cara. Tá, e aí vocês estão juntos há... Está há dois anos e seis meses. Já moram sozinhos? Tem planos disso? Não, agora. Ficou bem mais pra frente, cara. Vocês fazem faculdade? Sim. Ficou sim. Eu faço direito e ele faz... Desculpa. Ele faz o quê? Ele é caputo comigo. Vai continuar namorando com o pai, com todo respeito. Como é que foi o pedido? Quem pediu quem namoro? Eu pedi ela. Então você fala como é que foi o pedido. Então começa falando. Cara, então, a gente já tava ficando bem, assim, legal. É, o pedido aparentemente foi na base da madeirada. Em Mauá, com todo respeito ao casal. Você tá meio que namorando, né? Porque você meio que mantém um compromisso com a pessoa ali de ficando sério, né? Eu falei, cara, tem que pedir alguma hora, né? Porque tem que rolar o... Quer namorar comigo? Aí eu levei ela ali numa orla de Niterói mesmo. Aí na orla, pra gerar um clima, né? É, por favor. Ali em Caraí, né? Como é que eles falaram o pôr do sol junto, viado? Queria namorar muito, hein? Ave Maria. Faz jornalismo, vai virar criador de conteúdo. Sabe o quê que é foda? Eu, na época da pandemia, eu refiz o Enem, né? Eu fazia letras. Aí eu passei pra jornalismo. Eu ia fazer jornalismo lá na Urca. Mas aí eu desisti. Burro, né? Eu deveria ter feito jornalismo. Dá uma hora pra pedir namoro? Pelo amor de Deus. Acho que tá bom, né? Tá bom. Eu agradeço vocês aí. Vamos ver o casal 5. Casal 5, por favor. Ih, vieram combinando. Caralho. Vieram o dress code. Já deu pra ver uma sinergia. Se apresentem, por favor. Nathan, Matheus... Eles são o casal. É eles, pô. É 100% deles. Idade de vocês dois? Tenho 28. 29. O que vocês fazem da vida? Eu sou designer e ele trabalha na loja do pai de pet shop. É eles, pô. Eu não sou pet shop, mas também sou formado designer. Faço uns filas por fora, mas hoje sou gerente lá da loja. E há quanto tempo juntos? A gente tá um ano e um mês, né? Um ano e um mês. Amigos? Impossível serem amigos. Impossível! Os caras, dois barbudos com essas roupinhas aí que eles estão usando, é eles, pô. Não tem jeito. A sinergia é ele mesmo. Mas, na verdade, é casa de ração. Porque pet shop tem bonitosa. Então, é só casa de ração. Como vocês se conheceram? É porque, na verdade, a gente começou como amigo, né? A gente era do mesmo curso. Eu sou veterano dele na faculdade. A gente se conheceu lá em 2013. Amigos, né? E a gente ficou com uma amizade por uns bons anos, assim. E a gente entrou pro mesmo time de cheerleader, torcida, assim, de faculdade e tal. E aí a gente virou o melhor amigo um do outro. Só que a gente começou a ficar, ficar mesmo, recente, assim. Tem no Réveillon de 2023. Eu vou expor a minha burrice aqui. O Réveillon de 2023 é o de agora, agora? Não. Não. 22 para 2023. É o último. É isso aí. Não, mas aí a gente não começou a namorar. É, tem que perguntar, né? A piroca dele é torta pra direita ou pra esquerda? Se não souber responder, irmão, é porque não namora. Aí tu pode me falar. Mas como é que vai comprovar? Bota o peru pra fora. Arrige calça e bota o peru. Tem uma história na faculdade, a gente estava todo mundo bêbado na praia, aniversário da Júlia. E aí estava todo mundo já bêbado. E teve aquela rodinha, vamos todo mundo se beijar. Esse foi o nosso primeiro beijo, lá atrás, quando a gente era amigo ainda. A galera mesmo interpretou, vocês também interpretaram como alguma coisa de doidão. É porque acontecia com o geral. Todo mundo da bad, né? É, então foi. Mais um. Não teve sentimento, teve... Foi o meu primeiro beijo gay, assim, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive contato com um homem ali e tal. Ele fingiu que nada aconteceu. A gente beijou várias pessoas, né? Eu falei, esse beijo aí foi um pouquinho diferente. Foi um beijão, beijão mesmo. É. E aí quem que pediu quem namoro? Eu pedi o rapaz aqui. Aonde? Em casa. Quarta-feira do carnaval, quase foi ele. Aí agora eu tô começando a duvidar um pouco. O maluco desse, 24 anos de idade, falando que, tipo assim, a primeira vez que eu tive contato com um homem foi no reveião de 2023? Não sei. 28 anos? Hum, não sei, cara. Agora eu fiquei meio... Então foi um dia que a gente decidiu não ir pro carnaval pra nenhum bloco. A gente tava cansado. E a gente ficou na casa dele, tipo, bebendo, conversando, trocando ideia fora. E, tipo, aí num momento ele largou. Ele só jogou, assim, entendeu? É mesmo que eu tô com dúvida. É, brincadeira sem ser brincadeira. Tem primeira vez pra tudo? Papo reto. Mas, sei lá, 28 anos dá tempo já de tu saber, né, como é que funciona. Dá pra ter uma noção, né? Tem essa questão aí. Aí falou, vamos jogar. Brincando nada. Aí, não, é sério? Aí... Se der errado ele falou assim, tô gastando, p***. Tá maluco? Matheus, e tu aceitou imediatamente, assim? Não, eu tava querendo, né? Por isso que eu falei que ele jogou, mas, assim, eu já tava querendo. Assim, e desde o ano novo e o seguinte, carnaval, tá? A gente passou direto junto. Eu tô falando, rapaziada. Olha aí, pô. Olha aí, pô. Na nossa cara. No novo, perdão. Porque eu perdi que você falou no carnaval. Cabo Free. É Réveillon, foi Cabo Free. Natan, esse teu suor aí na testa é de calor ou porque ele tá nervoso? É genética. Meu, p***. É genético. Acho que vamos encerrar aqui agora pra gente poder eliminar o primeiro casal. Eu acho que a gente consegue tirar um veredito. Rafa e Helena, não fiquem bravos comigo. Helena já me olhou, já me deu uma encarada ali que eu fiquei com medo. Então, peço desculpa, tá? É um voto amigo. Igual vocês. Lacração fake, para. Aquilo, numa competição de nível alto, altíssimo, tá? Altíssimo nível. Eu acho que todos os casais aqui pareceram casais. Até mesmo o Rafael e Helena, se por acaso a gente tiver errado e... Não tá, é, Peltrão. Também acho que não. Mas se a gente tiver, vou entender o porquê que tá. Mas hoje o meu voto é nos dois também. Acho que são... Não é, que é um grande casal de amigos. É, mano. Rafael e Helena mesmo. É, eu não tenho muito o que falar. Eu concordo com os meus amigos. Rafael e Helena também. Cara, eu só queria aproveitar pra levantar um alerta. Vitor e Mari, que também me pareceram um grande casal de amigos. Se pegam muito. Se pegam muito. É. Eu acho que o casal são as duas mulheres ali. Não vou esquecer o nome dela. Ah, sim. Com frequência. Você deve me beijar na boca depois de um combi de gin. É loucura. O Rafael ainda tá muito no code. Ele vai dar mais foco pra essa amizade. Bom, então é isso, né, rapaziada? É isso, gente. A peleira, muito obrigado. Eu acho que é o casal dois ali, tá ligado? Sei lá, tô sentindo. Maravilhosos. Vai ver, eles são irmãos, mas aí fica mó aquele irmão, né? Pô, assim, se tiver algum casal ali que seja irmão, fingindo que é um casal, pô, mó aquele irmão de merda. Os caras inventando história que fodeu, que fez isso, aquilo, o outro, papapá. Pô, que isso, irmão? Tá maluco? Então, família, agora quatro casais aqui e eu queria começar puxando uma perguntinha pra cada um de vocês, que é, tipo assim, o que vocês curtem fazer juntos? Começando aí por Vitor e Mari. Vocês também gostam muito de treinar, ir pro crossfit. Porque a gente se conheceu no crossfit, né? A gente gosta de ir pra ir pro crossfit. Aí a gente treina no treino da manhã de sábado. E aí depois a gente já pega, engata na praia. É porque a gente trabalha muito durante a semana, né? Sou advogado. Durante a semana pega pra ficar os dois juntinhos ali pra curtir esse treininho. Praia depois, justo. Ah, Cristal e Carol. A gente gosta de rolezinho, barzinho. Mas além disso, acho que tem uma outra coisa também que a gente gosta muito, que é assistir reality de casal, treche. Bacana, legal isso daí. É bom programa pra se fazer em casal mesmo. Camila e Felipe? Não, a gente gosta, eu gosto muito. Ele passou esse vício de jogar. Tem a suíte. Aí, overcooked, Mari Kártia. Cai na porrada. Mas é uma boa diversão. Eu sempre ganho também, né? Então... Não sei, mano. Esses dois aí tão muito no roteiro, tá ligado? Tipo, a gente joga muito suíte em casal, overcooked, né? Cai na porrada. Não sei. Tem desse ensaio também, né? Vava praia, rolezinho também. Matheus e Natan, o que vocês fazem juntos, meus amigos? A gente passa muito tempo em casa. Pô, já pensou se algum deles manda um A gente foge muito? Puta que pariu, hein? Porra, ia ser bagulho de maluco. Tipo, jogando, assistindo filme. Jogando o quê? Jogo de tabuleiro. Quando é só a gente, a gente gosta de assistir filme e treche. O Megalodon. Sharknado. Sharknado, é. Pô, Sharknado não é treche não, irmão. Sharknado é cinema. Sharknado, por favor. Não, a gente sai pra barzinho e pra carnaval. Balada, balada mesmo, a gente não curte tanto. Alguma coisa, um samba na Pedra do Sal. Um exemplo, assim, uma coisa assim. Não, não, rola. A gente cansa um pouquinho. Sai, mas a gente não é o caso. Tipo, toda semana, ele todo final de semana sai. Não, a gente acha que já passou dessa fase também. Pô, tem 28, tem 29. Você não tá um velho não, gente. Tamo sim. A minha pressão é de 60 anos de idade. Perto, é meu idôzinho. Eu tenho 24 anos e eu não saio de casa tem literalmente um mês. Tô falando sério. Tô jurando por tudo que é sagrado. A última vez que eu saí de casa foi quando eu viajei pra São Paulo. Eu tô um mês sem sair de casa. Tô falando sério. Um mês. Juro pra vocês. Tô um mês sem sair de casa. Tá acontecendo uma coisa aqui em paralelo direto. Nosso casal amigo que se pega, tá toda hora assim, ó. Tô fofinho, tô fofinho, tô fofinho. Toda hora varejando, como é que vai ficar, gente? A gente gosta muito de assistir vocês. Então, tipo assim, a gente tá aqui agora e a gente fica comentando, tá ligado? O fofinho, porém, esse daqui tá ficando batido. Velho truque. É, esse truque aí não tá legal, não. É verdade. Velho truque. Cara, um bagulho que me pegou mais cedo. Quando alguém falou que eu pedi de namoro, a Cristal fez uma cara, tipo assim, queria ter sido pedido em namoro, tá ligado? Tem coisa ali, né, Rocky? Tem. Tem. Tem sensor aranha tá pitando ali, né? Tem caroço na angô. Vocês já viajaram juntos? Vira de costas uma pra outra. Rapaz... Levanta a mão. Quantas viagens já fizeram juntas? Vira a mãozinha. Mostra uma pra outra. Iiiiii... Ferrou. Ferrou. O nosso casal foi eliminado. Perdi alguma. Não, é verdade. Eu tava pensando só nas duas mais recentes. Meteu o caldo. Ah, é verdade. Já era, gente. Também, cara, às vezes não significa nada também. É só porque eu queria ver ela... Eu queria ver a desunião. A união já vi, entendeu? Eu queria ver como é que... Não, mas se bem que a gente parar pra pensar A união já viajou mais vezes do que... É porque assim... É verdade. É complicado. Pra pastoras várias vezes quando a gente era... Tô falando como casal. Vocês duas viajando como casal. Posso fazer só uma pergunta pra Camila e pro Felipe? Vai lá. Vocês costumam viajar muito? Cara... Pra Cabo Frio, sim. Só pra Cabo Frio? Recente, sim. Agora, grande viagem, a gente fez uma só. Pra Paris. Onde? Paris. Meteu um Paris. Meteu um Paris assim... Pouca espica. Eu sigo desde o quadro, né? Não, viajei, viajei. Então, Tom, foi o seguinte. Vocês poderiam, por favor, dar um passinho pra frente? Se vocês puderem olhar um pro outro. Cara, deixa eu só... Deixa eu só... Eu vou... Eu não tô enxergando. Vô lá, vô lá, vô lá. Avalia de perto. Pede pra beijar. Luiz aqui, hein. Fala alguma coisa aí. Fala que ama ela. Tchau. Fala uma putariazinha no ouvido dela. Já pensou? Você remete essa. É loucura, tá? Não, eu te amo. Tá com muita vergonha, não? Eu tô. Um pouquinho? Um pouquinho? Amigos ou porque você tá com vergonha mesmo das... É, das câmeras. Não são muito... Chega um pouquinho mais perto. Pode? Você se importa? Um pouquinho mais perto? Um pouquinho mais? Não beijou por quê? Se fosse casal, eu teria dado um beijinho ali agora, tá? Só encostou o narizinho, mas não beijou. Né? Um selinho ali? Sacanagem? Eu achei que ia dar uma... Então vamos trazer um assunto bom aqui. Ciúmes. Quem é mais ciumento? Eu acho que eu. Não, eu não quero só que diga quem é mais, não. Eu quero história de ciúme. Eu tranquei uma mulher no quarto. Eu pulei a janela, pô. Ela não vai ter ciúme disso. Foi por ela, pô. Porque você incentivou ele. Não, ciúme tem, né? Porque se o cara tá disposto a trancar uma pessoa no quarto de hotel, pular a janela e trair, tem que ter ciúme pra caralho. Porque pra ele fazer isso com ela é dois palitos. Fazer a parada. Exato. E aí eu já tô também, eu fico... Pô, eles são irmãos, cara. Olha o rosto deles. É muito parecido, velho. Nossa, eles são irmãos. E aí eu fico tipo, caralho, será que isso acontece? Eu espero que sejam primos, pelo menos. Fico com ciúme, mas assim, bloqueando, sabe? Mas eu sou ciúme. Cristal e Karol. Quem é mais ciumenta? Eu, tranquilamente. Vitória de ciúme. A gente tava no quadrilátero. E aí uma garota que eu conheço, sei lá, acho que era da UF, nem sei da onde que eu conheço a garota. Começou a dançar e começou a vir pra chegar perto de mim. Tipo assim, tava sentada e ela veio meio que em cima, assim, dançar em cima. Ela sentou no colo, praticamente, da Karol. Fiquei na minha e tal, só que aí ela já ficou com aquele olhar lá de longe. Eu vou matar essa garota. Aí ela tava com uma outra amiga nossa que também é desse mesmo estilo, assim, também bem ciumenta. Puxaram a garota, ela já começou a falar, tá maluca? Tá maluca? Pô, justo, justo. Perfeito. Eu acho que ele tem mais ciúme. Eu tô meio, calma. Já respondeu, já respondeu. Você é sniper? Ah, eu não sei, eu sou uma pessoa muito boa. Ela pega umas pessoas, assim, do meu âmbito social, que aquelas ali eu não posso nem... Ela sabe de algo. De algo que não existe, né? Mas na cabeça dela existe, então... O meu amigo aí, velho, de graça. Aquele abraço pra foto que eu pedi no início também, você consegue fazer um abraço pra foto? Vai, tira a foto aí. Mais casal. Cara, é coisa de amor, né? É coisa de casal, é coisa de casal, é coisa de casal, mano. É coisa de casal pra caralho. É coisa de casal, mano. E vocês dois? Quem é o mais ciumento dessa história? Sou eu, sou eu. Tem alguma história de ciúme, assim? Lá no início, quando a gente começou essa coisa, né, de ficar e tal, que a gente era amigo, tinha um outro menino também que eu acabei ficando várias vezes, entendeu? Pego no pulo, tá? Porque, veja bem, se o rapaz em questão teve a primeira experiência no ano novo, com esse aqui, como é que ele pegou o outro amigo? E ele ainda é amigo meu hoje, ele... É amigo nosso, né? É minha, é. Ih, esse papo aí de que é amigo nosso ainda, tu sabe o que que é, né? Boa coisa também, suave, suave. Esse amigo específico, ele é bem saidinho, ele é bem... Saidinho, cara. Muito, uuuh, sabe? Mas eu não tenho ciúme do Matheus, eu tenho ciúme dele. Bom, rapaziada, acho que pra gente finalizar, só pode fazer também um apoio pra foto aí, só pra, né? Pô, difícil demais. Ele falou que anos atrás as zoeiras se beijaram, depois de anos viraram namorados. Pô, mané, foi isso? Será que minha mente, ela tá entorpecida? Porque fez parecer que eles deram uma bitoca, tá? No Rei Veillon, de 2023, e aí ele ficou aquilo na cabeça e no carnaval eles ficaram. Foi essa história que eu entendi, tá ligado? Mas vai ver, eu entendi errado também, pode ser. É que ser streamer é muito difícil, tá entendendo? É vídeo, é chat, tá entendendo? Vocês tem que, pô, ninguém tem de meu lado. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai conseguir. Não, eu acho que também faz parte de um vídeo como esse, tomar decisões duras, Marcelo. Eu puxo e eu vou pra bala de prata. Vitor e Mariana, essa é minha bala de prata de hoje, toma essa. Pô, eu vou votar na Cristal e na Karol, mané. Eu acho que eu vou com o Pig, hein? Elas não me passaram a segurança que os outros estão passando. Mas assim, a bala de prata do Chico, ela me convence também. Eu tenho voto muito mais aqui, do Vitor e Mariana, que é aquilo, pode ser um erro monumental, mas me parece muito um casal muito tranquilo, muito bem resolvido. Eu vou de Vitor e Mariana. Eu também vou de Vitor e Mariana pra clicar, mas deixa aqui. Eu já tinha levantado esse alerta, né, sobre Vitor e Mariana, então eu vou neles também. Beleza, 4x2. A bala de prata do Chico. Vitor e Mariana, uma salva de vaga. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, galera, e hoje é o seguinte, vocês já perceberam que tem uma novidade aqui no nosso cenário, a gente tá com a Stanley agora, galera. Mas vem cá, e se eu tiver um copo Stanley pra beber café? Meu café vai ficar quente pra sempre? Agora, com calma, a gente vai organizar. Temos três fucking casais. A gente vai ter que transformar eles em amigos, porque só tem um casal de verdade aqui. Tá. Fiozinho básico, que a gente vai propor pra vocês. Passinho à frente vocês dois pra cá, assim, rapidinho. Agora faz o seguinte, beijo no pescoço. Não senti tanta confiança. Beijo de volta? Você não quer um beijo de volta? Vê se o peru ficou duro. Desculpa, nada a ver com o que eu falei agora, me perdi totalmente, né? Mas é que beijinho no pescoço, né, dá uma... Uh, uma arrepiada. Não, de repente... Não, eu não tô lembro. Foi, tá aí, vai, vai. Pô, foi um beijo, tipo assim, só pra dar, tá ligado? É, foi meio na má vontade, tá entendendo? Só pra dar. É, muito rápido. Arresca isso aí, pra poder ver. Dá uma conferida legal. Acostumado, normal. Terça-feira, né? Por favor. Dois. E chamou o pescoço aí. É casal. É, se não for casal, vão sair dali como casal. Não, por favor, Camila. No Filipão, no Filipão, você agora. Eita, morra, deu em tudo, rapaz. Gente, tem amor ali, gente. Filipão, se não for, tu vai sair da Freight Zone hoje, irmão. É hoje, irmão. Se não for casal, a Madeirada vai cantar hoje mesmo. É campeão. Hoje o Curitiba vai vencer. Cristal e Karol. Tudo burocrática, foi burocrática. Que aí? Calma. Eita. Calmou? Qual te convenceu mais? Não me convenceu tanto, hein? Qual convenceu menos, né? Convenceu menos pra mim foi Natan e Matheus, mano. Menos que a Cristal e a Karol agora, depois uma tirando o braço da outra. Não, pra mim nada. Tem Matheus também. Pra que ele? Que isso. É, papo real. Faltou pegada. Não, beleza. É, Felipe, o Corinthians ou a Camila? Só que você é, Amazon. É, eu sei. É ela, é ela. Cara, é aquela parada, tá entendendo? Eu já falei esse bagulho aí, tá ligado? O que que tu prefere? Casar ou ver teu time sendo campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão? Pô, veja bem, tá? O time ganhar triples e coroa num ano? É impossível de acontecer, tá ligado? Casamento pode ter qualquer ano, pô. Tá ligado? Com todo respeito. Mas assim, se a pessoa não quiser entender, é porque é egoísmo. Aí já não serve pra casar, sacou? Mas se a pessoa for compreensiva, aí vai rolar um casamento maneiro. Mas pô, o time, né, galera? Triples e coroa não tem como, pô. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão num ano só? Desculpa, rapaziada. É, eu posso ter errado, mas eu puxaria já uma votaçãozinha, cara. Eu acho que foi pra puxar, mano. A cor vai ser do beijo que aconteceu no pescoço. E essa falta de atração que teve nesse beijo. Então assim, a minha votação vai pra tirar Natan e Matheus, porque pra mim vocês são amigos. Eu vou junto, faço das palavras do Maciel. Dois votos. Ramon não fez uma cara de que concordou muito, não. É, então, cara. Eu acho que eu tô indo na Cristal e Carol. Um voto para Cristal e Carol. Nós não estão me convencendo. Eu vou acompanhar meu amigo Ramon. Eu vou ali. Três a dois, Beltrão. Ou você empata ou você elimina. Eu não vou fazer isso com a galera. Meus amigos identificaram, eu vou com eles. Matheus e Natan, uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Meteram o pé. Até a pouquinho a gente fala que a gente não acerteiu. Chegou a hora, né? Vamos lá, Cristal e Carol. Quando vocês pensam numa viagem assim, né? Passar um lugar pra passar uma data comemorativa, né? Vocês pensam em o quê? Na Carol vegetariana. Então eu sempre penso na possibilidade dela conseguir comer alguma coisa que não seja omelete. Mas um lugar assim, tipo assim, pô, um chalé, um hotel, uma viagem pra sei lá onde? A gente tem muita vontade de ir pro Chile. A gente queria... A gente tá planejando essa viagem, mas ainda não tem data. Não é uma coisa que a gente fala. Não é algo pra fazer agora, assim, né? Não sei se a gente tava perguntando. E essa não é uma viagem planejada com os amigos? Isso. Tá, Felipe, em relação a essa parada de romance, assim, de data comemorativa. É, lésbica e vegetariana é muito real. Mas assim, né? Por ser um estereótipo muito forte, pode ser que esteja tudo planejado ali também, né? Ou elas podem ser mesmo, tá? Mas são amigas, mano. Ou ficantes, tá? Não são, tipo, um casal, casal, sacou? A Isis é acessível, assim, eu acho que é a região serrana do Rio. Eu acho que tem uns lugarzinhos maneiros. O maior onde a gente se conheceu é um lugar muito bom. Inclusive, recomendo pra casais. Ótimo lugar. Mas eu acho que sonho, assim, acho que você vai concordar comigo é Maldivas, né? Só que é um sonho distante. Assim, né? Ele mandou essa, tipo, acho que tu vai concordar comigo pra ela concordar com ele, tá? Foi, tipo, uma ameaça, tá ligado? Mas... Cara, Maldivas não me pega, tá ligado? Porque Maldivas, presta atenção, tá? Eu vi essa informação no Fantástico, perfeito? Olha só, Maldivas fica a um metro acima do nível do mar. É plano, sério, é plano. Se vir uma ondinha, acabou a Maldivas. Imagina. E do que eu sou azarado, no dia que eu estiver em Maldivas, vai ter a porra de uma tsunami e acabou a Maldivas. E aí eu vou te comer esse bebe, vou pro fundo do oceano, vou virar com ele o tubarão. Mais um dia, se Deus quiser, né? Se Deus abençoar. Eu quero que Deus me abençoe pra eu poder, em algum momento, e pra algum paraíso fiscal, ser muito corrupto, tá entendendo? Lavar muito dinheiro e nunca ser preso. É isso que eu quero, gente. O que é isso, gente? Como é que a gente foi pra esse ponto aqui? Calma aí, calma, calma, tô falando de paraíso fiscal. Como é que a gente foi pra um paraguai de quatro? O que é isso? Que sujeito foda. O dedinho, cara, o dedinho, cara. Todo feliz. E a dela? A dela... A minha posição favorita é do abraço, quando nossos corações se unem, tá entendendo? Aquele momento que você abraça a pessoa amada, você sente ela perto de você, o cheiro dela. Nada sexual, porque sexo passa, acaba, mas a conexão, ela dura pra sempre. Hoje de quatro também. Hoje não vai ver. É um de quatro também, eu não queria repetir, entendeu? Eu não queria repetir. Mas é. Não, mas olha só. Pô, de ladinho é pog, tá? Tem que fazer aqui um advogado do diabo fudinho aqui. Porque pelo background que elas têm, eu entendo isso ser um bagulho mais difícil de responder, tá ligado? É, pô, pra caralho. Não cravaria o martelo por causa dessa resposta, não. Embora, claro, tenha parecido muito mais natural de responder do que elas, mas pô, elas têm esse background aí. O diferente que eu falei foi, tipo assim, ela cravou o dele, tá ligado? É, ele não cravou. Ah, tá assim, cara, de repente. É que de quatro, né, é a posição favorita da maioria dos homens. Então ela mandou um de quatro, ia ficar, tipo, ó, convenceu, hein, porque realmente, tá ligado? Todo mundo ali ia falar, é, realmente, tá com qualquer parada. Vamos lá, uma briga mais pesada que vocês já tiveram. Cristal é muito enrolada, tipo assim, muita coisa. Vocês são diferentes demais nessa questão, tipo? Muita coisa. Eu me arrumo muito rápido, eu fico pronta muito rápido e Cristal é tipo... Eu tô saindo de casa e ela tá deitada ainda. Eu tenho que me preparar com umas duas horas de antecedência e ela em 15 minutos tá pronta. Hoje, inclusive, a gente chegou atrasadíssimo aqui. Ah, dá pra ver, né, inimiga da moda. Desculpa, foi mal, nada a ver, eu me perdi agora. Falou o cara que tá usando a cabida do Snoop, né? Tipo, foda-se. É que o Snoop é muito foda, tá ligado? Por que a Carol faz que tu mais detesta? Cara, ela responde mensagem por textão. Tipo, eu tô conversando com ela, a gente tem algum desentendimento, vai vir um textão. Isso realmente me dá vontade de... E o contrário? É essa coisa de ser atrasada, pô. Isso é o que mais me pega. Perfeito. Camila e Felipe. Acaba até sendo repetitivo, né, mas ele é muito enrolado. Eu tô pronta. Ah, ele vai sair? Ah, não, vou pegar um tênis. Não, vou me arrumar. Por que no geral fica pronto? É muito enrolado. Em 5 menos 5 pronto. Não fica, não fica, não fica. Em 5 menos 5 pronto. Não fica, você não fica. Não fica, não fica. Felipe, em 5 menos 5 pronto. Não fica. Não fica. Mas eu tô falando assim, né, Felipe é muito lerdo. Cristal e Karol só não é casal porque não querem. Porque se gostam, se amam, é genuína a relação de vocês. Casal, a palavra casal levada a sério assim, tipo, eu acho que só tem um aqui. Então um voto pra Camila e Felipe como os namorados oficiais. Você vota nisso também? Eu também voto. Então são dois votos agora. Então são três. Então são três votos. Então são quatro. Eles são casal. Eu falei nem isso, né? Porque o maluco tá com camisa de time ali é porque é muito casal. Votos. Ramãozinho? É, é, Camila e Felipe aí. Agora se não for, vai ser uma decepção que a gente não passa faz tempo aqui. Filipão, nós estamos juntos nessa, Filipão. Se não for casal, nós vamos fazer acontecer. Então, Cristal e Karol, obrigado. Mas assim, ninguém revela nada, pelo amor de Deus. Mas a gente fica então com Camila e Felipe como namorados. Idêntico. Voltamos, rapaziada, né? Os nossos casais voltaram. E agora eu vou pedir pra finalmente o verdadeiro casal dar um passo à frente e finalizar com um beijinho. Eu tô com c*** lindo. Eu tô com c***. O que é que é isso, cara? Então, por favor, o verdadeiro casal dê um passo à frente e uma beijoca. Eu falei, porra, eu entendo muito, cara. Cravei no início, velho. Caralho. Com 10 segundos eu cravei, cara. Eu entendo muito, irmão. Me respeita, cara. A gente não erra mais, filho. Eu entendo muito, porra. Acabou. E agora, gente, é a melhor parte do vídeo, talvez, pra alguns. Pra mim, é uma das que eu mais gosto, né? Que é o que vocês, de fato, fazem, o que vocês, de fato, são. Nesse caso, como é casal, eu quero saber. Vocês se conhecem muito bem? Mais ou menos bem? Se esses dois ali do início falarem, somos irmãos, eu desmaio. E não tem mais live. Vitória e Mariana. Então, é verdade que a gente se conheceu no crossfit, aquela história toda. Tá. A traição também é verdade? Só um ponto aqui. Tu não trancou ninguém no quarto, não, né? Trancou, trancou. Trancou. Mas isso, são águas... A história é real, porra. Gente, muito tempo atrás. É. O silêncio do balandro, cara. Morre, clima. Calma, relaxe com moedas. Pum, uau. Perfeito, perfeito, perfeito. Todo mundo seguiu em frente. Todo mundo seguiu em frente, ficou feliz. A vida seguiu. É, não era. Acontece. Cristal e Carol, vocês levaram a gente até a final. A nossa história quase toda é verdade, mas a gente só é muito amiga desde 2016, a gente é muito próximo. Tudo é verdade, todo o começo é verdade. Só de um ano pra cá que a gente não falta umas mentirinhas. Ou seja, aquele papo que eu falei, não, tem amor. Tem o que a... Tem amor, pô, amor de amigo. Rafael e Helena. Rafael, a carinha dele. A gente estava certo ou vocês não são um casal, mas de uma maneira diferente? Ou a gente caravou, vocês são muito amigos e... Pum, a história toda é verdade, pô. A gente só não namorou, pô, é tudo verdade. E tu ainda continua pedindo ela pra desenrolar as amigas dela pra tudo? Agora acabou, né? Acabou o molho, né? Rapaz, mas assim, eu vou te fazer uma pergunta. Tipo assim, se tu quisesse, se tu pudesse escolher que ia namorar com a Helena, tu namoraria? Pô, sim, namoraria pela amizade, por 10 anos de amizade. Vila amizade. Que bonito isso, hein? O que esses dois vão se pegar depois dessa cara? Namoraria pela amizade é muito forte, tá? Não, desculpa, eu não quero constrater ninguém, porque eu sinto que vocês têm uma química legal, cara. De verdade, vocês têm um trozamento maneiro, eu achei legal isso. Mateus e Natan... Somos amigos, a gente é da mesma faculdade, a gente era do time cheerleader, mas a gente nunca se pegou, né? Mas pelo menos vocês são gays, nem vocês... Eu falei, cara, eu falei! Claro, mano, eu falei... Pô, vocês duvidaram de mim ainda, cara. Eu entendo muito, irmão. Pelo amor de Deus. Boa, mas vai ver, né? Com um beijinho no pescoço ali, o cara pode ter gostado. Pô, até naqueles caras que tem queerbait, mano, aí não dá, velho. O roteiro, o nosso roteiro todinho. Tipo assim, vocês são o casal e os dois anos não se pegam, tá ligado? É um amigo pra caralho, tá junto há mó tempão e é isso. E se pegar é broderagem, né? Não tem nada disso, não. Agora chegamos a... E agora os nossos pombinhos? Exato. Os nossos pombinhos que... Vocês foram geniais, só por reto. Vocês ficaram inseguros em algum momento? Cara, ela tava muito nervosa antes de entrar e eu só falei assim, Pô, relaxa que, cara, a gente vai chegar lá e vai ser a gente. Então, ou eles são muito bons atores, né? Ou vocês não são muito inteligentes pra ver quem é... Eu acho que é mais ali. Eu acho que é mais ali, velho. Eu acho que é mais ali. Chamou de burra assim, de graça. Vai relaxar e, pô, a gente vai contar a nossa história mesmo. Bom, gente, obrigado, viu, gente? É isso. Uma salva de palmas, mais uma vez. E agora tu já sabe, né, meu camarada? Treia no próximo vídeo aí, hora! Vamos. Qual que é o próximo? Segurança pública que não é tão maneiro. Quem é o policial perigoso isso aí? Rio de Janeiro é foda, rapaziada. Pô, vai ficar revelando o rosto policial aí ao vivo, cara? Pra milhares de pessoas ver, Rio de Janeiro é loucura, tá? O pessoal caça na rua, tá? Calma, Beltrão, calma. E assim, irmão, olha como é que tu vem pra cá. Caraca, o Oak? Muita merda. E aí, rapá? Ele é muito policial, pô. Mas... O policial não iria com o bagulho o Oak, tá ligado? Ah, ele não é policial, não. Não é, não é, não é. Tá armado? É isso, cara. É isso. Deixa a minha 9mm. O cara tá armando. Deixa a minha 9mm, é uma pica. Já tomou tiro aonde, rapé? Tem como mostrar a marca, hein? Tem. Não, 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 não. Tem alguma continência? Tem sim, tem sim. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Sim. Pô, esse cara aí eu já vi em algum lugar, tá? Falando sério. Esse cara aqui eu já vi em algum lugar, véi. Não tá com a bandoleira. Atrapalha? Não. É de boa. A altura é de boa. Eu não peço f... Não. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Ah, é o seu madruga, papo. Cara, o próximo vai ser lendário, pô. Mano, eu tô... Caralho, eu tô falando sério. Eu tô literalmente ansioso pelo próximo, pô. O próximo vai ser lendário, pô. Vai ser bom demais, mano. Boa, mano. Excelente vídeo, cara. Bom demais. Meu Deus do céu. Melhor conteúdo do YouTube atualmente. Bizarro.